Oi gente linda! Me chamo Josélia Dias, sou diretora de vendas independente Mary Kay e vim aqui te mostrar a diferença de uma pele com base e uma pele sem base. Olha isso! E pra isso eu trouxe a nossa base, a da Etch Play, que é uma base poderosa da Mary Kay, mas ela é uma base mais leve, uma base ultra fina, que tem uma cobertura de 8 horas, livrando você da oleosidade e deixando sua pele mate e com uma alta cobertura. Olha isso daqui! A que eu estou usando é a Light Tan e eu já passei aqui desse lado pra que você veja a diferença. Gente, tem a outra base da Time Wise 3D e qual é a diferença dessa aqui da Etch Play pra da Time Wise 3D? É que a da Time Wise ela tem o anti-idade e essa daqui ela não é anti-idade, mas ela também é uma base poderosíssima e o melhor, ela tem um preço incrível. Eu resolvi passar ela aqui com vocês no vídeo pra que você veja que essa cobertura aqui desse lado é realmente dela, tá? Aqui ó. Use um pincel pra aplicar essa base, porque com o pincel você não vai levar a oleosidade da sua mão pra essa base, tá? E aí você vai espalhando, ó, dando batidinhas. Gente, esse pincel é maravilhoso. Junta com uma base poderosa Mary Kay, não tem como dar errado, tá? E olha só, ela vai se adaptando aqui ao seu tom de pele. São 10 tonalidades. Com certeza a sua consultora de beleza vai te ajudar a você encontrar o seu tom. E caso você não tenha uma consultora de beleza, a mulher me chama que eu vou ter o maior prazer em te atender. Com certeza você merece ter uma base Mary Kay. Olha esse resultado! Gostou?